Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Professores, atenção! Sai o tão esperado. É de tal para a prefeitura, de calcaia para professor efetivo. E o melhor, com muitas vagas, inclusive a sua vaga. Para isso você precisa conhecer o curso Professor Platinum. O melhor curso e o mais completo de todos. Inclusive o desconto está para lá de especial. 56% de desconto. Vou repetir, 56% de desconto. Clica agora para garantir a sua aprovação e claro, esse grande sonho se tornar realidade. Professor efetivo de calcaia. O edital para professor de calcaia saiu. O Tiradentes tem o melhor curso preparatório para você que sonha em se tornar um professor efetivo. Além do curso completo, você vai ganhar 3 sessões de mentoria, simulados, edital verticalizado e o melhor, atualização pós-edital sem custo adicional. Aproveite, por nosso super desconto, você vai pagar menos de R$ 1,10 por dia para estudar com professores experts em aprovação na área da educação. Clique agora no link. A oferta é válida por tempo limitado. Saiu o edital do concurso para professor de calcaia e o Tiradentes Online tem um curso mais completo do mercado. O professor de calcaia Platinum. Nele você tem acesso a uma infinidade de bônus. Nele você vai ter curso completo, transmissão do presencial em casa, 5 simulados, exercícios pós-edital, 20 encontros ao vivo, 4 redações corrigidas e matemática descomplicada. E tem mais, somente os 200 primeiros a adquirir o curso irão ganhar uma camisa exclusiva e um imperdível desconto de 56%. Não perca essa oportunidade. Clique agora no link e garanta o seu futuro como professor em calcaia. Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí dar continuação ao nosso curso agora com a parte que trata das operações com conjuntos. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, se eu opero dois números, ou seja, se eu somo dois números, se eu subtraio dois números, se eu multiplico dois números, eu obtenho como resultado um número dentro do conjunto que foi especificado. Se eu opero duas matrizes, que são tabelas, então somo matrizes, multiplico matrizes, multiplico em escalar por matriz, o que é que vai acontecer? O meu resultado será uma matriz. Veja que se eu operar dois conjuntos, consequentemente, o meu resultado também será um conjunto. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. É muito comum, por exemplo, e já caiu inclusive em prova para marcar VOF, o cara operar conjuntos e o resultado ser um conjunto unitário, que era para ser, por exemplo, assim. E uma das alternativas, eu tinha somente o 5, o 5, ele não está no formato, nesse modelo aqui, no formato de conjunto, ele é apenas um número. Então, se eu operei conjuntos, o correto seria esse resultado. Então, tem que se ter muito cuidado quando for trabalhar esse conceito de conjuntos, tá bem? Então vamos lá, primeira operação que eu costumo trabalhar, eu vou colocar aqui como primeiro tópico, é a união entre conjuntos. Então veja, quando se trabalha o conceito de união, nós vamos representar por esse U aqui, tá? Então, Elias, o que representa, por exemplo, a união entre A e B, entre dois conjuntos? A união entre dois conjuntos, por definição, são os elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. E aí tem que se ter um cuidado. Elias, que cuidado é esse? Eu não posso trabalhar esse conceito de união, esse ou, como excludente. Então veja, esse meu ou, ele não é excludente. Uma coisa importante, eu vou pegar até um modelo, é muito utilizado isso aqui no raciocínio lógico, tá gente? Veja, você tem a seguinte ideia. Tem uma proposição, por exemplo, onde eu diga assim, Maria gosta de dançar ou de estudar. Aí, o aluno, muitas vezes inexperiente, tá fazendo a prova e pensa o que, ora? Ela ou dança ou estuda. Ela não pode gostar dos dois. Do ponto de vista da teoria dos conjuntos mais o raciocínio lógico, esse ou não é excludente. Ela pode gostar sim das duas coisas. Ela pode gostar de dançar e de estudar, que mais na frente nós vamos ver que é a nossa interseção. Então veja, imagina que eu vou trabalhar agora isso aqui com os diagramas. Então, eu tenho aqui um conjunto A, tenho aqui um conjunto B, e a minha união, ela representa simplesmente tudo isso daqui, ó. A junção, tá, dos dois conjuntos. Eu estou unindo os dois conjuntos. Ah, Elias, então quer dizer que se eu pegasse o diagrama como esse conceito do exemplo aí que você falou, né, que vem lá do raciocínio lógico, tá, o exemplo aí da Maria, eu poderia trabalhar o conjunto da seguinte forma, vamos puxar aqui a setinha, ó. Eu poderia trabalhar o conjunto das pessoas que dançam e o conjunto das pessoas que estudam. E aí eu posso ter a Maria sendo uma pessoa que somente dança, que somente estuda, porém que ela pode dançar e estudar, ou gostar, né, de dançar e de estudar. Então, entenda que esse ou não é excludente. Eu posso ter a Maria, né, em todas as partes desses conjuntos. Por isso que esse meu ou me gera o conceito de união, tá bom? Então, veja, vamos pegar um exemplo mais matemático da coisa. Veja que nós temos aqui o conjunto A. Um, dois, três, quatro. Aqui eu tenho um conjunto B, tá. Vamos colocar o conjunto B como dois, quatro, sete e oito. Então, isso quer dizer que o meu A união B seria a junção dos dois conjuntos. Então, seria um, dois, três, quatro, sete e oito. Gente, a união vem de unir. Então, estou unindo os dois conjuntos. E aí, Alias, coloca isso no diagrama que você fez anteriormente. Vamos lá. Eu primeiro gosto de colocar quem está na interseção, né? Seria o dois e o quatro. Alias, você não falou sobre interseção. Em outras palavras, é quem está nos dois conjuntos. Então, eu colocaria aqui o dois e colocaria aqui o quatro. Somente no A, um e o três. Então, quem está só no A? Um e três. Quem está só no B? Sete e oito. Opa! Super de boa. Então, eu entendi o conceito dos conjuntos, inclusive, associado ao associinho lógico. Pode ser uma questão cobrada sempre em uma prova específica ou não específica, porque envolve também a teoria dos conjuntos, tá. O segundo é o que nós denominamos de interseção. Então, vamos lá. Vamos para a interseção. É A interseção ou intersecção. E vai ser representado dessa forma. O conceito de interseção A inter B ou A interseção B seria os elementos X, tal que o X pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Elias, tenta trabalhar com aquela última, né, ideia que você deu com relação ao raciocínio lógico, por exemplo, porque fica fácil. No exemplo anterior, a gente colocou Maria gosta de dançar ou estudar. Nesse caso, seria Maria gosta de dançar e estudar. Esse I, ele é um conectivo. E a I representa quem gosta das duas coisas. Ou que a Maria gosta das duas coisas. Então, nesse caso, eu teria para essa ideia que a Maria só poderia estar aqui, ó. Dança e estudo. A Maria, ela só poderia estar onde, gente? Aqui no meio. Por quê? Porque ela gosta dos dois. Então, ela teria que estar, obrigatoriamente, na minha interseção. Então, ela gosta de um e também gosta do outro. Você já percebe aí? Uma diferença, obviamente, quando se trata de conectivo. Aliás, então vamos pegar um exemplozinho aí para você explicar essa ideia com números. Vamos lá. Suponha que você tem um conjunto A. Zero, um, três, cinco. Por exemplo. E tem um conjunto B, que são x tal que x é primo e menor do que 10. Veja que esse primeiro conjunto, ele está representado em extinção. Por quê? Porque eu descrevi os elementos. Houve uma descrição de quem são os elementos e pronto. Esse outro, alguns livros trazem, que é uma espécie de compreensão. Você compreende a informação e depois executa aquilo que ele fala. Como é isso? Vamos lá. Eu tenho que ver quais são os primos menores do que 10. Primeiro que o 1 não é primo e o conceito de primo é Esse número será primo, o número x será primo, se ele tiver apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Então veja, o 1 é primo. O 2, ele é o único primo par. Tem o 3 que é primo, o 4 não é primo, porque dá para dividir por 2. O 5 é primo, 6 não é primo, porque dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Tem 4 divisores naturais, não é primo. O 7 é primo, só dá para dividir por 1 e por 7. Lembre, gente, definição. Todo número primo, ele tem dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Porém, se eu estiver no conjunto dos inteiros, ele tem quatro divisores, que no caso seria, por exemplo, os divisores inteiros de 7. 1 e 7, menos 1 e menos 7, né? Tenho que negativar porque eu estou trabalhando no conjunto dos inteiros. Isso já foi falado em aulas anteriores, né? Que conjunto é esse, ok? Então vamos lá. Então 7, 8 não é, 9 não é, e como é menor do que 10, a gente para por aqui. Agora, gente, vamos lá. Eu tenho que primeiro, como eu tinha falado, ver quem repete, até porque a repetição dos elementos é a minha interseção. Então quem está repetindo aqui? 3 e 5. Ele é comum aos dois conjuntos. Então veja, eu vou agora, representei ali de forma extensa, né, extensão, conjunto A, por meio de uma compreensão, conjunto B. E agora a gente vai montar um diagrama. Esse diagrama é o seguinte, né, diagrama de Venn, né? Então nós teríamos conjunto A, conjunto B. Deixa eu só organizar esse conjunto, ficou muito feio, né? Vamos apagar aqui, vamos reorganizar. Conjunto A, conjunto B. O conjunto A, o que está nos dois, né, vai ser o 3 e o 5, beleza? Quem é que está somente no A? O 0 e 1. Quem é que está somente no B? 2 e 7. Mas como eu estou falando de interseção, o que vai acontecer? A minha interseção é que está no meio. Olha isso aqui, ó. Ou seja, quem faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Daí o conceito do conectivo I, tá certo? Muito cuidado com essa ideia. Tá? Então aqui a gente tem essa prática, né, da interseção por uma representação que fica mais fácil de enxergar quando se trata de conjuntos. E aí quando você passa, né, para proposições, no caso aqui, compostas, lá do raciocínio lógico, você consegue identificar um conectivo lógico baseado na interseção. Ok? Então vamos lá, vamos passar para frente. Elias, próximo conjunto, ou próxima operação, melhor dizendo, né? Terceiro tópico. A terceira operação é um conjunto diferença. Diferença. Diferença vem de subtração. Mas, gente, eu não estou subtraindo números. Eu estou subtraindo conjuntos. Então, veja, quando eu falo em A menos B, eu estou falando nos elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Percebeu que nesse caso aqui, vou até colocar em outra cor, eu estou falando dos elementos que estão somente em A. Então, estão somente no conjunto A. Ok? Uma outra situação, B menos A, segue a mesma lógica. São os elementos X, tal que, nesse caso, X pertence a B. E, X não pertence a A. Ou seja, você consegue compreender aqui facinho, facinho, que, nesse caso, eu tenho que estar, esses elementos estão somente no conjunto B. Então, estão somente no conjunto B. Beleza, tranquilo, de boa, sucesso aí, sem muito probleminha, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um exemplo, né, com relação a isso. O exemplo, preste atenção. Você tem um conjunto A. Esse conjunto A, ele tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B é o conjunto dos números pares, de 0 a 10. 0, 2, 4, 6, 8 e aqui um 10, tá? Primeira coisa, quando eu vou montar um conjunto como esse, é que você deve estar pensando, Ah, Deus, quem é A menos B? Calma. Aqui eu vou fazer o contrário, primeiro eu vou fazer o diagrama, tá? Então, vamos montar o diagrama aqui, ó. Muita calma nessa hora, né? Então, aqui eu vou ter o conjunto A, aqui eu vou ter o conjunto B. Então, é o seguinte, gente, ó. Quem é que tá nos dois conjuntos ao mesmo tempo? O 2, o 4 e o 6. Acho que nenhum mais, né? Então, 2, 4, 6. Vamos mudar a cor agora, vamos pro azul. E aí é o seguinte. Quem foi que sobrou pra ficar somente no A? 1, 3 e 5. Então, 1, 3, 5. Vamos pro verde, vamos colorir o negócio aqui. É o seguinte. Quem foi que ficou só no B? 0, 8 e 10. Então, 0, 8. Que 8 feio, né? Mas vamos lá. Ó. 8. Ficou pior ainda, mas tudo bem. E 10. Como eu quero A menos B, eu quero quem está somente no conjunto A. Por quê? Porque no caso, A menos B quer dizer o quê? Eu tenho o conjunto A e tiro todos os elementos de B que estão em A. Então, eu teria que tirar o 2, o 4 e o 6, tá? O 2, o 4 e o 6. Logo, me sobraria somente 1, 3 e 5. Então, no caso, como eu já sei, né? Que é quem está somente em A, então eu já sei que vai ser 1, 3 e 5. Então, eu posso afirmar que A menos B será 1, 3 e 5. Elias, puxa uma setinha aí e verifica para nós quem seria o B menos o A, cara. B menos A, vamos lá. B menos A é o seguinte, é quem está somente no B. Então, 0, 8 e 10. Então, eu vou ter aqui o 0, 8 e o 10, ok? Elias, então não posso dizer que A menos B e B menos A são iguais. Óbvio que não, né? A não ser que existam características que levem a isso. Mas, em geral, eles não são iguais, obviamente, tá? Ou, em outras palavras, eu tiro a interseção, né, gente? Do conjunto ali, e aí está resolvido o meu problema, fico somente com os elementos de um único conjunto, no caso, 1, 3 e 5 para o A, 0, 8 e 10 para o conjunto B. Agora, gente, tem um que, se os caras quiserem colocar em qualquer prova, serve muito de casca de banana. Aqui é o complementar. Gente, complementar vem de complemento. Então, é um complemento ali entre conjuntos. Então, por exemplo, o que é que eu posso afirmar? Primeiro, a definição, muita gente acha que é a mesma da subtração, né? A diferença não é. Veja, se A estiver contida em B, então, o complementar de B em relação a A, ou melhor, de A em relação a B, será B menos A. Mas, veja a condição. A minha condição, ela é que o A tem que estar contido em B. Então, ora, se o A tem que estar contido em B, o que é que eu tenho como garantia aqui? Preste atenção. Imagina o conjunto A como sendo 0, 1 e 2. O conjunto B como sendo 0, 1, 2, 3 e 4. E eu quero complementar de A em relação a B, tá? O que é que você tem que estar atento aqui? Que para esse complementar existir, esse de cima tem que estar contido no de baixo. Então, o A tem que estar contido no B, a primeira coisa. Não adianta fazer a subtração sem verificar isso. É onde mora a pegadinha. 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Condição satisfeita, A contida em B. Agora, veja. Isso quer dizer, aí sim, eu posso fazer B menos A. E nós já sabemos que B menos A é quem está somente no conjunto B. Então, quem está somente no B? Vamos lá, ó. 3 e 4. Veja como é simples. Agora tem uma casca de banana que pode ser colocada em prova. E realmente isso vai dificultar a vida de muita gente se não lembrar desse detalhe. OBS, importante. Aliás, então, quem seria o complementar de B em relação a A? Muita gente vai colocar que é o conjunto vazio. Mas só poderia ser o conjunto vazio, gente, se essa operação fosse possível. Ela não é possível. Se a operação não é possível, esse conjunto complementar, ele simplesmente não existe. E como é que nós apresentamos na matemática o não existe? O é o contrário, o cortado, também é um termo utilizado lá no raciocínio lógico, tá? Se você pensa também lá na frente, aprender raciocínio lógico com a gente, lembra que a teoria dos conjuntos ela é de suma importância pra isso. E eu digo por quê? Porque todo raciocínio lógico é pautado na teoria dos conjuntos. Partindo das ideias de premissas até chegar nas argumentações e nos diagramas lógicos, por exemplo, tá? Proposições simples, compostas, todas derivam daqui. Beleza? Vamos lá? Segue o jogo? Vamos resolver a questão? Acho que é a questão. Pronto. Nessa questão, fala-se o seguinte. Foi realizada em uma escola uma pesquisa que gerou as seguintes informações. Aí ele vai dar essas informações, tá? Você pode pausar o vídeo aí e dar uma lida com calma. De posse dessas informações, o número total, ó, de alunos que responderam a pesquisa é igual a... Gente, primeira coisa, eu tenho que saber com quantos conjuntos eu estou trabalhando. Então, eu estou trabalhando com A, com B e com C. Eu trabalho exatamente com três conjuntos. Então, nós vamos... Vamos e voltamos aqui direto, mas vai dar certo. Eu vou ter o conjunto A cruzando o B e o C também se cruzando, tá? Vamos lá. Aí eu vou ter que montar dentro desse diagrama com as informações que me foram, né, fornecidas tudo isso daqui, tá certo? Então, vem comigo, ó. Primeiro, eu vou colocar a interseção dos três, que é o pessoal que está aqui no meio. Então, veja. Quem é que lê os três livros? Quantas pessoas, né, leem os três livros? Então, vamos lá, ó. Vou apagar aqui para facilitar. Eu tenho aí um total de 30 pessoas, 30 alunos que leem os livros A, B e C. Olha o I aí. Então, eu já sei o seguinte, que aqui eu tenho 30 pessoas, tá? Agora eu vou para a interseção duas a duas. Então, veja. Vou começar do A e B. Aqui. 40 alunos leem o livro A e B. Gente, um cuidado. São 40, né? A e B. A e B é tudo isso. Olha. Tá bom? Se eu já tenho, pessoal, 30 no meio, vão me sobrar somente 10 aqui. Ok? Me sobram só 10 para que dê 40 essa soma. Porque ele não falou somente A e B, ele falou A e B. Quem lê C também, no caso, lê os três, também lê A e B. Tá bom? Então, tem que ter esse cuidado. Então, eu vou riscando aquilo que já foi usado, né? Já foi usado. Já foi usado. Vamos agora para o A e C. São 60 alunos, ó. Estou riscando aqui já. A e C, 60 alunos. A e C. Onde é que está o A e C? Está aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho 30 e são 60, tá? Me sobram para cá 30. Porque 30 mais 30, 60. É uma subtraçãozinha simples e básica, tá certo? Então, tem que ter esse cuidado. Agora, vamos para a B e C. 40. Ora, B e C está aqui, gente, ó. Só que veja que eu já tenho 30, né? Então, aqui, pessoal, eu vou ter que apagar. Então, veja. Tá? Vou ter que apagar essa partezinha aqui para facilitar a sua vida. Então, aqui eu vou ter ó, 40, B e C, vou ter 10, né? Para fazer o complementozinho aí. Então, aqui eu vou ter 10. Agora, veja. Para finalizar, quantos leem o livro A? 150, estou riscando aí. Ora, mas eu já tenho 70. 30, 30, 60, com 10, 70. Então, seria 150 menos 70, ou seja, 80. Beleza? E, agora, gente, cuidado. Esse somente, né? 60, leem somente o livro B. Aí, meu amigo, é o seguinte, somente o B, aqui realmente tem que ser 60. Beleza? Muita gente iria somar 30, 10 e 10, né? Que daria 50 e colocaria só 10. Porém, ele falou somente. Então, essa galera leia só o B. Então, aí realmente são 60. E para finalizar, aliás, quase finalizar, 90 leem o livro C. Então, aí, aqui perceba a diferença. Ele não falou somente. Então, vamos lá. 10, com mais 30, no meio, né? 40, com mais 30, 70. Ele falou que eram 90, então faltam 20. Porém, nós temos um conjunto universo. E ele disse que 120 não leem nenhum livro. então, esses 120 eles estarão fora. Elias, e agora o que é que eu faço, né? Meu amigo, agora você soma todo mundo. Mas vamos ver quem é o conjunto que tem mais, né? Vamos lá. É o conjunto A, né? Então, veja. Só aqui, gente, no A, eu já tenho 150. Ele falou no começo da questão. Então, se ele está querendo no comando da questão o número total de alunos, você vai somar o 150 do A com esse 60 do somente B, com esse 10, aquilo que não foi somado ainda, tá? Com esse 20 e com o 120. Porque ele pergunta o número total de alunos que responderam a pesquisa e quem não leu nenhum livro, né? Também respondeu, tá certo? Então, você vai obter como resposta aí o seguinte, 150 mais 60 mais 10 dá 220, mais 20, 240, mais 120, 360. Então, a nossa alternativa correta seria a letra C, ok? Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo, valeu, um grande abraço. Saiu o edital do concurso para professor de calcaia e o Tiradentes Online tem um curso mais completo do mercado, o professor de calcaia Plátina. Nele você tem acesso a uma infinidade de bônus. Nele você vai ter curso completo, transmissão do presencial em casa, 5 simulados, exercícios pós-edital, 20 encontros ao vivo, 4 redações corrigidas e matemática descomplicada. E tem mais, somente os 200 primeiros a adquirir o curso irão ganhar uma camisa exclusiva e um imperdível desconto de 56%. Não perca essa oportunidade. Clique agora no link e garanta o seu futuro como professor em calcaia. Professores, atenção! saiu tão esperado edital para a prefeitura de calcaia para professor efetivo e o melhor com muitas vagas inclusive a sua vaga. Para isso você precisa conhecer o curso professor Plátino o melhor curso e o mais completo de todos. Inclusive o desconto está para lá de especial 56% de desconto vou repetir 56% de desconto clica agora para garantir a sua aprovação e claro esse grande sonho se tornar realidade professor efetivo de calcaia. O edital para professor de calcaia saiu o Tiradentes tem o melhor curso preparatório para você que sonha em se tornar um professor efetivo além do curso completo você vai ganhar 3 sessões de mentoria simulados edital verticalizado e o melhor atualização pós edital sem custo adicional aproveite o nosso super desconto você vai pagar menos de 1 real e 10 centavos por dia para estudar com professores expertes em aprovação na área da educação clique agora no link a oferta é válida por tempo limitado Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação e se inscreva ative as notificações